Fala galera que acompanha o canal Advogando do Zero, Matheus aqui. Hoje eu quero trazer um vídeo diferente, foge um pouco do escopo do canal, mas eu fiz a votação aqui, vocês gostaram da ideia. E eu vou trazer aqui hoje um vídeo sobre as obras clássicas aí que eu leio, que eu tô lendo, a importância de lê-las, o que eu aprendi com elas, o que é importante vocês saberem pra aplicar no dia a dia do advogado, né? Eu quero tentar trazer esse paralelo das obras com o dia a dia do advogado. E a primeira obra que eu quero falar hoje é essa aqui, ó. Introdução, Estudo Direito, Tercio Sampaio Ferraz Jr., provavelmente um dos maiores doutrinadores brasileiros, né? O Tercio tem esse livro aqui que eu vou te falar. É um livro pesado, pesado de ler, difícil de ler, mas que é espetacular. E essa série deriva de um comentário de um canal, aqui no canal, de um inscrito, né? Então, se você tem alguma ideia de vídeo, quer que eu trago algum tipo de vídeo, comenta aí que eu, em geral, trago aqui pra vocês. E como que eu quero trazer a abordagem aqui dessa série, pra não ficar aquele negócio tipo, nossa, tô ensinando. Quero trazer a minha experiência lendo esses livros aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, se inscreve aí no canal, deixa o gostei. O canal tá crescendo bem, quero continuar crescendo, pra informação chegar em outras pessoas. A gente tá quase chegando em 3 mil inscritos, falta 100. 150 pessoas, mais ou menos. Então, ficaria muito feliz se chegasse ainda nesse mês de julho. É, julho. Vamos lá. Tércio Sampaio Ferraz Jr. Ele dá aula lá na USP, né? É um cara espetacular esse livro dele aqui. É um livro grande, né? Um livro de 330 páginas, mais ou menos, mas é um livro grande, né? Como vocês podem ver. E o que que o Tércio traz pra nós aqui nesse livro? A visão dele sobre o direito, né? O que que ele entende como direito, qual que é a abordagem dele sobre a ciência jurídica, né? E o Tércio Sampaio faz uma digressão histórica, que é muito massa e tal. Falar sobre o homem ser o animal político, a questão da origem das palavras, direito, jurisprudência. Ele é um cara que tem muito conhecimento e traz isso no livro dele. Mas a característica principal desse livro aqui é o paralelo que ele traça entre a zetética e a dogmática, né? Sendo a zetética uma ciência mais investigativa, que busca investigar fenômenos, não necessariamente precisa chegar a uma resposta concisa e certa. E a dogmática algo mais voltado à definição daquilo que a gente tem como direito. Coisas mais práticas, coisas mais... O que ele trata como dogma são coisas que são mais imutáveis, né? Vamos colocar assim, que tem respostas mais objetivas. Então ele faz a análise do pensamento jurídico ali, do ponto de vista dogmático, mas criticando como faz uma zetética. Não sei se vocês entenderam bem. Mas isso é basicamente o que traz o início do livro dele ali, esse paralelo entre zetética e dogmática. O Tercio também traz aqui no livro dele aqui, eu estou pegando aqui várias digressões aí sobre, para quem estuda Hans Kelsen, quem estuda Niklas Luhmann, né? Perdão, semiótica. Enfim, microsistemas, né? Um monte de coisa aí que a gente só vê na faculdade. Ele traz aqui no livro dele de introdução ao estudo do direito. E uma das principais questões que eu trabalho, inclusive hoje em dia, em peças mais robustas que eu faço, são o que ele chama dos funtores da norma jurídica, né? Que são as normas preceptivas, né? Proibitivas e permissivas. Então, isso é um tipo de conhecimento que te agrega muito quando você vai fazer uma peça mais elaborada, uma peça que você precisa pensar mais, que você precisa de um estudo mais profundo, que você precisa elaborar teorias, enfim. Então, esse estudo dos funtores da norma pro tercio, lá na... Eu faço um fichamento dos livros que eu leio, então aqui eu posso até citar a página, tá na 99 que a gente tem esse livro aqui. Dá uma olhada lá, que ele fala sobre normas preceptivas, proibitivas e permissivas, né? Isso é muito importante, né? Pra quem atua em direito penal, direito civil, administrativo, qualquer tipo de direito, né? Tudo é derivado desses três funtores, né? Normas preceptivas de condutas, normas proibitivas e normas permissivas, né? E o Terce também traz aí uma série de comentários sobre a validade das normas, sobre a teoria histórica, de onde que vem as principais teorias de interpretação do ordenamento jurídico, que ele traz questões de Max Weber, de Carl Schmitt, Hans Kelsen, Savigny, enfim. Ele traz aí uma série de comentários sobre esses autores, onde ele sintetiza, vamos falar assim, o pensamento de cada um deles, que você pode acabar aproveitando nas suas peças também. Por exemplo, eu gosto de utilizar, às vezes, Savigny numa peça em direito penal, né? Interpretar é mostrar o que a lei diz, né? Então, essa interpretação benéfica ao réu, esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio que você traz pra sua peça, que mostra um conhecimento mais robusto, sem ser muito prolixo, né? Porque não faz sentido também. O fato é que a leitura desse livro aqui relembra a gente que entra na faculdade e estuda sobre validade, vigência eficácia e vigor de norma, que o Terço traz aí lá pela página, vou até citar aqui vocês, página 163 e 164, quem tem esse livro vermelho, 11ª edição aqui, pode ver lá. É a questão da validade, vigência e eficácia, né? O que a gente até hoje ainda cita como escada pontiana, existência, validade e eficácia, ele traz validade, vigência, eficácia e vigor. Então, você vê que muda de autor pra autor, isso é muito massa, né? A questão de ponche e miranda, escada pontiana, existência, validade e eficácia, pro Terço é validade, vigência e eficácia e vigor. Então, ele traz toda essa digressão histórica e faz a análise do direito do ponto de vista dogmático, criticando-o como zetética, né? Que é uma ciência, uma metodologia mais crítica, que não busca chegar a lugar nenhum, vamos colocar assim, né? Tipo, o Terço, ele utiliza muito a teoria do Theodor Vivek, né? Escreve com V, V e E, W e E, salvo engano, que é o quê? A tópica problemática, né? Que é a técnica, vamos colocar assim, a técnica de pensar problemas de uma forma pragmática, de uma forma operacional. Então, ele parte dos topói, que ele chama, que são o quê? Lugares comuns, então vamos colocar assim, lugares comuns são premissas, né? São premissas pelas quais a gente não pode se furtar, então a dignidade da pessoa humana é um topói, né? É um lugar comum, é o que a gente não pode se furtar. E, por fim, no livro dele, ele traz coisas importantes, como Ética e Ética Nicômaco, né? Que é uma obra de Aristóteles, que ele traça ali a diferença entre justiça comutativa e distributiva, que isso é muito importante também para quem atua em penal, trabalhar esse tipo de coisa quando está fazendo uma peça mais elaborada, uma alegação e sinais, enfim, apelação, o que seja. Enfim, então é um livro muito completo, que traz desde o início do direito, né? Está trazendo aí uma digressão histórica sobre a formação do direito, direito romano, direito grego. Ele traz tudo isso no início da obra ali, a questão sobre a origem do homem, esse tipo de coisa que você pode aproveitar eventualmente. Acho mais difícil nessas questões históricas aproveitar em uma peça, porque a gente não pode ser muito prolixo, mas o raciocínio dele, que ele nos ensina a pensar zeteticamente, do ponto de vista de tentar reduzir as coisas, reduzir, reduzir, sem especificamente chegar a um ponto que seja um topói, que seja um lugar comum, vamos colocar assim, que seja uma resposta correta e certa para tudo. Esse tipo de raciocínio que desenvolve lendo o livro é muito importante para quem quer advogar. Se você curtiu esse vídeo, eu quero que você deixe o gostei. O próximo livro que eu quero trazer aqui é esse aqui que eu terminei de ler há pouco tempo, Teoria da Norma Jurídica, do Norberto Bob. Se vocês tiverem gostado desse formato de vídeo, eu vou continuar trazendo. Se não gostou, pode ser sincero nos comentários, e que eu volto para o que é a promessa do canal, que é o dia a dia da advocacia. Se você não curtiu esse tipo de vídeo aqui, não tem problema nenhum. Estou sempre aberto aí a críticas. Fechou? Um abraço a todos vocês e até mais.